Antônio das Morte! Antônio das Morte! Oi! Se Deus vai ajudar um criminoso, vai ficar do meu lado, porque derramei menos sangue que você. Antônio das Morte, apareça, homem! Coronel! Coronel! Está chegando a hora! Agora a cidade vai começar a enxergar. Quem está falando é um homem que nunca derramou sangue de ninguém, mas que agora está disposto a derramar o sangue dele para vingar a metade desse sertão injustiçado. É conforme as palavras da Bíblia. Olho por olho e dente por dente. Então você é o anjo da peste? É a besta-feira que eu estava esperando. Não é aquele cangaceiro vagabundo, não. Só podia ser um homem como você, um daqueles errantes desgraçados que vêm das cidades para semear a ideia de destruição. Estou lhe ouvindo, peste! Estou lhe ouvindo, anjo ruim! Professor, eu tenho mais uma coisa para dizer para o senhor. A gente briga junto nessa briga, mas que de um modo diferente. Os negócios de política é com o senhor. Meus negócios é só com Deus. Está bem, Antônio. Eu divido o inimigo contigo. Só que você briga com a sua valentia e eu brigo na sua sombra. Isso não, professor. Lute com as forças das suas ideias. Que elas valem mais do que eu. Quero que apareça o chamado Mata-Vaca. É covarde, corredor é filho de uma macaca. Na ponta da peixeira, te apreparo para rezar. Na ponta da peixeira, que vem a seis para começar. Misericórdia, ai meu Deus, Misericórdia, ai meu Deus, Antônio do Morte chegou, Mata-Vaca correu. Antônio do Morte chegou, Mata-Vaca correu com medo de seu pacão. Misericórdia, ai meu Deus, Misericórdia, ai meu Deus, Misericórdia, ai meu Deus, Antônio do Morte chegou, Mata-Vaca correu. Antônio do Morte chegou, Mata-Vaca correu com medo de seu pacão. Nessa voz ouvi os tiros, E só pipoca no carro. Lampião pulava tanto que parecia um macaco. E um nego neste meio. Mata-Vaca correu com medo de seu pacão. Mata-Vaca Admiral спinau. Mata-Vaca correu com medo de seu pacão. Mata-Vaca grav Jade, Não, não, não! Não, não, não! Essa valuta gravada jamais de hora fazia Coeira cobria tudo, nego rola virgemia Porém Lampião ferido ainda não tinha cedo de vida sua magia Lampião pegou um checho e arrebolou no cão Mas o que arrebentou a vida essa doitão E saiu fogo azulado e cindiu o mercado e o armazém de acordão Satanás com esse incêndio tocou o vuzo chamando Correram todo nego os que estava brincando Lampião pegou o olhar não viu mais com quem brigar Também foi se arrebentou Houve grande perjuízo no inferno nesse dia Queimou-se todo o dinheiro que Satanás destruía Queimou o livro do ponto Perderam seiscentos pontos Somente mercado Reclamava luz o pé Corrou mais e não precisa Usando ruim de sopa e jamais goresta pisa Se não houver bom inverno Tão cedo aqui no inferno Ninguém comprou mais Seu geral vou terminar tratando de Lampião Muito embora que eu não possa eu vou dar resolução No inferno não ficou No céu também não chegou Por certo tá no certão Quem duvida nessa história Pensa que não foi assim Queira zombar do meu cérebro Não acreditando em mim Vai comprar papel moderno Escreva para o inferno Mande sabedoria